Não desanimes não, já deu tudo certo Você determinou, já deu tudo certo Não se preocupe não, já deu tudo certo Você não tem que se preocupar e nem desanimar Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Pode descansar e somente confiar Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Pode descansar e somente confiar Já deu tudo certo Sua bênção já chegou Já deu tudo certo Você muito a Deus buscou Pra dar tudo certo Deus contigo caminhou Por isso deu certo Por isso deu certo Você não tem que se preocupar E nem desanimar Já deu tudo certo 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 Pode se alegrar E a Deus louvar Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Pode se alegrar E a Deus louvar Já deu tudo certo Sua bênção já chegou Já deu tudo certo Você muito a Deus buscou Pra dar tudo certo Deus contigo caminhou Por isso deu certo Você não tem que se preocupar E nem desanimar Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Pode descansar E somente confiar Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Pode se alegrar E a Deus louvar Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Obrigado.